O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu início hoje ao projeto piloto de conciliação em processos que envolvam conflitos federativos. A reunião faz parte de um projeto piloto de iniciativa do ministro Gilmar Mendes para fortalecer a comunicação permanente entre os estados e União e estabelecer uma nova forma mais célere de solução de conflitos. Estiveram presentes representantes dos dez estados que têm ações cíveis originárias no Supremo, questionando diversos assuntos, entre eles, problemas de fronteira e execuções de débitos de pequeno valor contra estes estados. Antes do início da sessão plenária, o ministro Gilmar Mendes fez a abertura e apresentou os objetivos dessa convocação. Nós selecionamos os processos no gabinete, essas questões todas que se instauram entre os estados e a União e estamos abrindo essa conversa com todas as partes. A União está representada, também todos os estados, e a nossa expectativa é que já tenhamos para breve algum tipo de encaminhamento. Como eu disse na abertura, nós temos no Supremo Tribunal Federal um número expressivo de conflitos federativos. O juiz auxiliar do gabinete do ministro, Jurandir Borges Pinheiro, fez a mediação e colheu todas as informações necessárias para que sejam solucionados a maior parte dos conflitos. Como acontece em toda conciliação, as partes chegando num acordo, o acordo é homologado e o processo é extinto, ele não vai para julgamento. Essa é a grande vantagem da composição amigável. As próprias partes encontram a solução e cabe, então, nesse caso, ao judiciário homologar o acordo, se tiver tudo, obviamente, dentro da legalidade. Este procurador do Mato Grosso do Sul explicou que o maior problema do Estado representado por ele é quanto à inscrição doente em bancos de dados, como o cadastro informativo de créditos e o cadastro único de convênios, que, apesar de ser incluído neles, não consegue receber repasses do governo. Por isso, tem ajuizado várias ações cíveis originárias e também cautelares, que, por falta de regulamentação adequada, a ação pode demorar até a decisão final. Muitas vezes, questões que vêm realmente para cá poderiam ser resolvidas. Um pouco de boa vontade, cedendo um pouquinho aqui, acolá, poderíamos resolver sem trazer, sem judicializar a questão. Na verdade, hoje, nós temos cada dia mais a busca de soluções alternativas. Durante a reunião, para afinar a forma rápida de resolver conflitos, foram sugeridos avaliar o marco regulatório, que é considerado frágil e dificulta a solução deles, assim como organizar dados estatísticos seguros com as demandas de cada Estado para enfrentar problemas pontuais. O sucesso desse projeto tem como premissa mapearmos exatamente o volume de ações que há aqui no Supremo Tribunal Federal, os assuntos que são aqui debatidos, para que, então, preventivamente, podemos ou possamos enfrentar esse grande problema que nos afeta hoje em dia. A iniciativa abrange, inicialmente, questões que tramitam no gabinete do ministro Gilmar Mendes, referente a 10 Estados. Mas o projeto prevê que seja expandido para os demais entes da Federação. Este procurador-chefe do Estado de Goiás explica que a iniciativa do ministro terá impacto diretamente na vida dos cidadãos. A celeridade na celebração dos convênios e o estabelecimento de um diálogo da União para com os Estados implicará em benefício direto ao cidadão que usufruirá, então, de políticas públicas. A celeridade na celebração dos convênios e o estabelecimento de um deálogo da União para com os Estados Unidos.